É irónico, claro que daqui a cinco anos é muito pouco, mas eu gostaria que tivéssemos a falar de reunião familiar de uma outra forma, em que a conquista fosse cada vez mais falarmos do próprio processo de prevenção, do próprio processo que as famílias são acompanhadas antes de acontecer os problemas, que nós conseguíssemos falar mais sobre quais são as políticas públicas, quais são as estratégias governamentais e dentro da comunidade que podem ser feitas, que vão criar esta almofada, esta segurança, para que as famílias não tenham que, no fundo, se separar das suas crianças e jovens e elas possam continuar...